Nada te perturbe, nada te espante, tudo, tudo passa, só Deus não muda. Amados irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando Véspera de Santo Antônio. Sei que é uma festa que toca o coração de todos, como também é uma festa que toca o coração de todos, ouvir, refletir sobre as bem-aventuranças. E aí nós vamos entender nesta festa que também Santo Antônio, que é aquele santo deste ponto que eu vou destacar, aquele santo da leveza. O santo da leveza é aquele homem, aquela mulher que constrói a sua vida espiritual, não baseada em princípios pesados e rígidos, mas em princípios simples de serviço e de amor. Santo Antônio era e continua sendo um exemplo desta leveza. Por que tanta gente andava léguas e léguas para escutar Santo Antônio? Porque a sua pregação era leve e ele deixava as pessoas também leve, não pesadas. Muitas vezes nós vamos a missa ou vamos a um culto e, por causa da pregação do pastor ou do padre, a gente sai mais pesado do que então. Ninguém deve procurar religião, ninguém deve procurar igreja para que ele fique uma pessoa pesada, uma pessoa ronhenta, uma pessoa raquítica, uma pessoa rancorosa. Não, meus irmãos, nós vamos ao Evangelho para ser, como dizem as minhas abertanças, misericordiosos, não para ser pesados, tomai sobre mim o meu jugo, o meu jugo é suave e o meu peso é leve. É isso que o Evangelho nos ensina. Não essa religião pesada, de sempre estar com o olho grande na vida dos outros, de sempre estar olhando e atirando pedras na vida do irmão. Não, não é por aí. Não é assim que Santo Antônio agiu e tornou-se um grande bregador. Ele deixava as pessoas livres, espontâneas, como passarinhos a voar, até como peixes do mar, que se punham de fora, para também ouvirem o ensinamento de Santo Antônio. Que assim seja a nossa religião, que assim seja a nossa fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.